Pony, Pony, a perdida do circo digital Ela é uma boba da corte, mas era uma pessoa que queria ser feliz Pony, Pony, a perdida do circo digital Pelo headset ela conheceu o circo digital O circo digital, mas não sabia que o circo digital não tem saída Pony, Pony, a perdida do circo digital Pony, Pony, a perdida do circo digital Ela é uma boba da corte, mas era uma pessoa que só queria ser feliz Pony, Pony, a perdida do circo digital Pelo headset ela conheceu o circo digital Mas não sabia que o circo digital não tem saída Não, não, não tem saída Pony, Pony, a perdida do circo digital Mal sabe ela que nunca vai achar a saída do circo digital Pony, Pony, a perdida do circo digital Pony, Pony, a perdida do circo digital Pony, Pony